Ó, essa aqui, gente, de fato nos últimos anos essa história aqui é um embrólio. Me parece que tá tudo acertado agora. Então, se vierem críticas por conta dos meus colegas, é normal. Porque nos outros anos a gente teve muita dificuldade pra resolver a situação. Me parece que agora tá tudo ok. Vamos lá. A Secretaria de Educação de Maringá reformulou o kit de material escolar e o kit de uniforme que serão entregues aí, que são entregues anualmente aos alunos da rede municipal, com a inclusão de novos itens pra o ano letivo de 2024. A Prefeitura de Maringá já iniciou a entrega dos kits aos centros municipais de educação e também dos CEMEIs, as escolas municipais e pra todos os alunos da rede. Os materiais que serão entregues para mais de 40 mil alunos da rede municipal foram apresentados ontem. Vamos lá. Os materiais escolares e uniformes serão entregues pra todos os alunos, como eu falei. Foram adquiridos cerca de 353 mil peças de uniforme, com investimento de pouco mais de 11 milhões de reais. E 40 mil kits escolares, com investimento também de 11 milhões de reais. Os recursos investidos para os uniformes são de fonte livre do município. O município já elabora a licitação pra garantia dos itens de 2025 e 2026. Os materiais escolares de cada kit variam de acordo com a etapa em que o aluno está matriculado. Por exemplo, no quinto ano do ensino fundamental, cada aluno recebe um kit com 51 itens, incluindo 16 tipos de cadernos, mochila de rodinhas, estojo, garrafa d'água, duas caixas de lápis de cor e diversos outros materiais. O kit de uniforme é composto por duas camisetas com manga, duas camisetas sem manga, dois shorts saias ou bermuda, se menino ou menina, um conjunto de agasalho, uma calça avulsa, uma blusa de lã, dois pares de meia, uma papete, no caso do infantil 2 e 3, e um par de tênis para os alunos a partir do infantil 4. 4, certo? Esse aqui é o que está sendo feito. De fato, as imagens do kit escolar e dos uniformes, o Murilo está ilustrando aí no nosso canal do YouTube, gente, é coisa de primeira. Parece muito bonito, o Daniel também esteve por lá, pegou na mão. Daniel, então eu já começo com você. Você pode pôr a mão nesse material, nos fale da sua impressão. Impressão excelente, Paulo. Material de muita qualidade, um material, com certeza, coloca a Maringali no patamar avançado nessa questão da educação. Um investimento grande, lembrando que ali não é recurso da educação, é fonte mil, fonte livre, porque na cabeça do Ministério da Educação, do Tribunal de Contas, esse tipo de situação não é dinheiro de educação primária. Mas, assim, as crianças vão estar bem vestidas, a novidade é a mochila de rodinha para as crianças, que antigamente vinha aquela mochila de carregar nas costas ou na mão. Então, o prefeito ontem, na fala ali com a imprensa, disse que quase que todos os colégios particulares são uma linha de rodinha e ele quer deixar a Maringá nesse nível. E outra novidade também, além da marinha de rodinha, é os professores. Aquela mochila maior que aparece é para os professores também. Então, investimento bacana, são dois anos, esse ano e o ano que vem já está garantido. Vai trocar a gestão, mas esse material já está garantido para o próximo ano, independente do prefeito que ganhar, isso também é uma outra boa iniciativa. E aí a gente destaca também, claro que o prefeito, a secretária Nayara, mas a diretora administrativa, Karina Marçola, que teve um papel fundamental nessa licitação, nesse processo, que é um processo complicado, porque você não pode licitar tudo de uma vez, tem que licitar a camiseta ganha uma empresa, a bermuda ganha outra empresa, a meinha ganha outra empresa, o tênis ganha outra empresa. É um processo burocrático, difícil de se contemplar. E aí a promessa é que no dia 7 de fevereiro, quando inicia o ano letivo, todas as crianças da rede tenham direito e levem já o materialzinho para casa. Vamos lá. O Ângelo Regon, quero te ouvir, sobre a apresentação, foi isso que aconteceu ontem, desse material que será entregue para os nossos alunos aqui da rede municipal. Legal. Merece a educação, merece isso, porque desde o primeiro ano do mandato do prefeito, na internet, vocês lembram disso, o pessoal elogiou, gente de outras cidades, outros estados, elogiou, isso aqui é aqui de escolar, isso incentivou algumas prefeituras do Brasil a seguir o exemplo de Maringá. E é tão importante que, dessa vez, o prefeito foi lá, né? Ele não foi ontem à noite na audiência, mas não mandou o vice dessa vez. Então, você vê que realmente é importante para a cidade. Desde o primeiro ano tem elogios, e eu particularmente gosto do fato de não usar, usar só o brasão do município, o nome Maringá, ou o nome prefeitura de Maringá, de você não personalizar. É uma coisa do governo, da administração, não é uma coisa da gestão Ulisses Maia. Então, eu acho isso muito importante, que dependendo do prefeito, ele colocaria o nome dele. Eu conheço um prefeito, por exemplo, da região, virou meu amigo depois, que ele se elegeu e mandou botar nos uniformes escolares o slogan de campanha dele, na manga, aqui em cima, completamente irregular. Não é assim que se faz. Isso é coisa do município, não do país. E só lembrando que um das pessoas que estão no chat escreveu que teriam sido jogados mais de mil cadernos da escola José Irã Salé, o Irã é com H, porque é ex-secretário de Educação de Maringá, figura importantíssima, intelectual, importantíssima da cidade, da escola da cidade. E se for verdade, há que se lamentar. Ninguém tem que jogar caderno material escolar fora. Neto, é o tuizinho, Neto. Não, só dizer o seguinte, a gente lembra como era o uniforme escolar, antigamente, era verde, totalmente em desconformidade com as escolas que a gente tem nas cidades particulares, né? E a gestão municipal padronizou para que os alunos do município tenham o mesmo uniforme, uniforme parecido com as escolas particulares da cidade. Ó, eu vou fazer aqui um, só para ficar bem claro, tá? Eu já tinha colocado no texto, vocês discutiram isso aqui enquanto o Fernando estava falando, mas, ó, os recursos investidos para os uniformes, uniformes, então 11 milhões e 200 mil, são oriundos, eles vêm de recurso próprio, fonte livre do município. Não faz parte daqueles 25% de verba do município, tem que ser usado com educação, tá certo? Então, são um pouco mais de 11 milhões de reais investidos em uniformes, fonte livre do município. Pamela Bussolim, depois de toda aquela angústia nossa nos últimos anos sobre o uniforme, agora, aparentemente, está tudo certo. Pois é, era justamente isso que eu ia destacar, Paulo. A gente teve casos, né, e várias situações durante os últimos anos de atraso na entrega dos materiais. Então, eu gostaria de jogar luz também no trabalho da secretária, né, Nayara Caruso, porque, me corrijam se eu estiver errada, acho que esse é o primeiro ano que ela pega certinho, vamos supor, desde o começo do ano, porque ela entrou, né, mas o ano já estava correndo. Então, foi aquela situação que até pegou com esses atrasos, muitas críticas, é uma pasta difícil. Ela esteve aqui com a gente e falou que ia equalizar, né? Gente, exato. Disse para nós que ia resolver essa situação e agora, antes, né, do começo das aulas, que, se não me engano, começa semana que vem no CEMEIS, né, pelo menos para o CEMEIS, me parece que é semana que vem, estão aí apresentando os uniformes. Então, entregando esses uniformes, né, nesse começo de ano letivo para as crianças, é uma grande vitória da secretária, porque a gente sabe que Maringá não falta dinheiro, não falta vontade política do prefeito em fornecer esses kits, mas, antes, a gente tinha esses atrasos, essa dificuldade toda. Então, se ela conseguiu alinhar essa vontade política ou a verba da prefeitura, né, o recurso financeiro da prefeitura com as licitações para estar entregando para essas crianças o uniforme já no começo do ano, é muito bacana e a gente precisa enaltecer, sim, o trabalho da secretária Nayara.